E aí rapaziada, beleza com vocês? Bom galera, já estou iniciando aqui a montagem do cilindro, do motor dois cilindros da Twister Velho, pense numa briga para colocar esses pistão Quando os pistão trabalham junto, é bom de colocar, é fácil Mas quando trabalha alternado, velho, você coloca um, aí dá trabalho para colocar o outro Olha os segmentos aqui, as molas onde é que estão Aí eu vou ter que dar umas catucadas aí com a chave de fenda ou com uma espatulazinha, uma faquinha Vou posicionar aqui, vou tentar colocar Só sei que uma coisa, velho, que é complicado Quando é, eles trabalhando junto, é bom demais Agora quando eles estão separados assim, trabalhando defasados em 180, velho, para colocar É difícil Esse motor de carro, eles são bons de colocar porque os pistão entram por cima, biela, pistão com tudo Aí tem a cinta, você aperta os segmentos, entra fácil Mas para entrar aqui já, velho, tem que ter o maior cuidado para não virar uma mola E além de ter o maior cuidado para não virar uma mola, tem que ter cuidado para quando o que você está querendo encaixar, ele encaixa e o outro já está encaixado, sair Aí tem que ir com paciência Dá uma levantadinha Sempre dando uma pancadinha e leve Vai com a chave de fenda, encaixa e seguimento, tudo bonitinho Aí, eu acho que agora foi Vamos ver Agora foi Tomara que não tenha virado uma mola, né? Porque depois que entra você não vê Se virar uma mola, adeus Adeus, adeus Mas eu acredito que não virou Está um pouco pesado Mas eu acredito que é questão dos prisioneiros mesmo, que eles ficaram juntos Olha, agora foi Filé do boi Filé do boi, galera Filé do boi Já fiascava de válvula Para garantia Como eu não tenho certeza que iria pegar ou não Já fiz logo Para evitar um problema Agora uma coisa que eu não olhei Se eu coloquei os pistões nas posições certas É, mas está Está corretíssimo A admissão na posição correta Está tudo perfeito Testado e aprovado Testado e aprovado pelo Inmetro E é isso Galera A correria é foda A correria é complicada Esqueci de fazer a junta do cabeçote Fiz a do cilindro E a do cabeçote é praticamente a mesma forma Vamos falar assim Muda só Um pouquinho aqui no canto da corrente Mas as furações eu aproveitava Tenha feito tudo Mas terminei esquecendo E agora vou ter que fazer todo o trabalho novamente Vou estar utilizando aqui uma chapa De 0,05 0,05 milímetro É, na verdade é 5 décimos 5 décimos Vou fazer de alumínio mesmo O ideal seria Cobre Ou bronze Mas não tem Vai ser alumínio mesmo Vou pegar aqui só A junta original do cabeçote Para me fazer Fazer um lado E em seguida a gente faz o outro Mas é isso Eu vou dar uma pausinha aqui Dar uma pausinha aqui com vocês E a gente já volta Não sei se vai dar tempo Eu fazer essa junta Que eu estou cansado Eu vou ir para casa Mas vamos iniciar aqui Bom Eu vou dar início aqui Por essa aqui eu faço A metade E depois a gente já faz o restante Bom galera Para mim não perder muito tempo E não correr o risco De perder as medidas Fazendo só de uma parte Já vou iniciar aqui Vou tentar Já vou tentar fazer Da forma tradicional Como a gente sempre faz Vamos lá Com as mãos sujas Pega um papelzinho aqui E vai E vai melando Vai melando Até fazer o formato Da junta É mais prático assim E depois só é Passar para o alumínio Assim mais confiável Isso aqui é uma técnica Antiga Antiga Aqui vamos Isso aqui é do tempo Do tempo do cu quadrado Assim não tem erro Tem que ter cuidado Para não esquecer De fazer nenhuma marcação Olha Se sair do canto Velho Pede Bom Aí Aí É só É só Xerox Agora Está tirada a xerox E ainda tem outro problema Que não vai dar para me finalizar Essa parte de cima Hoje Que eu esqueci de calibrar De fazer o partilhamento Esqueci Mas vamos fazer a junta Amanhã Se sobrar um tempinho A gente faz partilhamento E Finaliza a parte de cima É Agora vamos recortar aqui Esse vídeo Eu acredito que ele vai ficar Com mais de 10 minutos E vai demorar Carregar Velho Porque A minha internet Lá de casa Era boa É a mesma internet De sempre Mas agora Não está valendo nada Velho A gente manda os caras Olhar Aí os caras Ficam inventando Desculpas Disseram que era O O O aparelho Do wi-fi Sei lá Como é o nome Do troço lá Que estava Por trás Da televisão Por trás Da 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 tv Aí disseram Que estava Ocasionando Interferência No sistema Porra velho Eu não entendo Do assunto não Mas Isso é conversa Para boi dormir Posso dizer uma coisa Que a internet Lá em casa Não está valendo nada E se esse vídeo Demorar Provavelmente É Provavelmente Esse vídeo Só vai ser carregado Lá para as 10 horas Da noite Ou mais tarde Um pouco O que bicho O internet Rindo a Bobona Eu poderia Falar o nome Do Fornecedor Da internet Para tomar vergonha E me ajeitar E deixar de Desculpas Esfarrapada O formato É esse aqui Para fazer Os furos Dos prisioneiros O furo Aqui do Cilindro Quando eu colocar Em cima Lá do Cilindro Dá umas Pancadinhas Aí já Marca Já O cilindro Galera Aqui é tudo No improviso Porque Meu negócio Essa aqui é retífica Não é Não é Essas coisas Porque tem Toda a ferramenta De fazer isso aqui De cortar De fazer os furos Bonitinho Mas aqui é retífica Eu improviso Tem que estar improvisando Para fazer os furos Aqui Eu vou fazer com o que? Vou fazer com o guia Isso aqui É o guia Dos prisioneiros Com o próprio guia Eu vou fazer Beleza Galera Pronto Agora aqui A gente vai fazer A marcação Do Dos cilindros Deixa eu ver Se eu consigo Fazer aqui Pronto É fácil Só Dá umas Pancadinhas De leve Assim E já vai Fazer o formato Do cilindro Para ficar No tamanho Exato Tem que ir devagar Para não machucar O cilindro Se machucar Ele não vai fazer A vedação Show de bola Aí falta Esses furinhos Aqui Falta esses furinhos Aqui Ficou um pouco Ficou um pouco Fora aqui Mas eu acho Que dá para fazer Ainda Deixa eu ver Como é Que eu vou fazer Esse Acho que assim Dá para fazer Deixa eu ver Acho que assim Dá É Agora vamos Tirar aqui Para ver Como é Que ficou Essa Bagaceira Agora galera Vamos tirar Aqui Vamos tirar As tampinhas Pegar Um cilindro Velho Que não presta Mais E já Vou mostrar A vocês Como é Que faz Posicionar Aqui Só o celular Aqui Aqui com ferro Aqui com ferro Qualquer Tipo um martelo Posicionando a posição Certa A posição É essa Vamos Vamos conferir Ver se está Correto É isso Aqui é só Eu nunca fiz Se der errado Vocês vão ver Toda vez Eu cortei Com a tesoura Mesmo Mas aqui Eu falei Parece que não está Funcionando Não Vamos Devagar Tem que dar um acabamento Tem que dar uma rebatida Para promar a chapa Porque Ela Termina empenando A chapa Tirar esse guia Daqui Que esse guia Não está servindo De nada Deixa eu dar uma pausa Aqui Para me trazer Esse guia Está preso Vamos lá Fazer Fazer o outro Posicionar na posição Correta É isso Meio O mesmo processo O mesmo processo Teste, está de aprovar Vamos só dar uma conferida É isso aí Agora vamos dar uns acabamentos aí Porque fica um pouco amassado Ainda falta fazer o corte aqui Para passar a corrente de comando E os guias tensores É isso aí galera Está praticamente finalizado Talvez precise fazer mais algum ajuste Quando for fazer a montagem Mas por hoje é só Está aí Não é nem uma cratera da vida Mas É o modelo Riva Retífica É isso aí Amanhã se sobrar um tempo Não vou prometer nada Amanhã se sobrar um tempo Que acredito que não vai sobrar Que eu vou ter que ir aí Ter que ir lá na cidade do Tenório Fazer uma visita Meu amigo Marquinho E tentar resolver um problema lá Que está acontecendo Em um dos cabeçotes que a gente fez Esse é um problema lá E eu vou lá tentar resolver Para não precisar remover o cabeçote do carro Acho que por isso aqui está bom Domingo eu não sei se eu vou viajar Ou se eu vou ficar em casa Se eu ficar em casa eu finalizo Se não Eu vou Dar uma viajada aí E é isso aí galera 17 minutos de vídeo Está bom demais Deixar bagunçar Amanhã a gente Dar uma organizada E é isso Estamos juntos Como sempre Um cheiro no oi Um abraço a todos vocês aí Galera Que muita gente está me perguntando Riva e a Riva 600 Desistiu Abandonou Cara Eu não abandonei Eu não deixei É só questão de tempo Vocês tem que entender É questão de tempo Eu não estou com tempo E também Algumas perguntas Me perguntaram aí Sobre a G-Scape Se eu Desistir de fazer o escape com eles Não desisti Eu só não posso mandar eles fazer o escape Sem a moto estar lá Aí é complicado Mas Assim que tiver Eu entro em contato com o Mário Faz dias Faz tempo Já que eu não falo com ele Aliás Eu falei Se eu não me engano Duas vezes com ele só E de lá pra cá Eu não falei mais Porque não vale a pena Eu estar enchendo o saco do cara Se o produto aqui Não está pronto Para ele fazer o produto lá Aí não adianta Eu estar ligando para o Mário Mário E o escapamento Não adianta Quando for a hora E o momento A gente liga A gente passa um zap Faz qualquer coisa A gente tem contato E se ele tiver afim ainda de fazer A gente vai fazer Beleza Um abraço a todos vocês aí Cheiro no oi E até amanhã Se Deus quiser Tchau 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 Tchau